Aí, é o baile dos vigaristas, a fonte dos Mandela, hein? Barbacete, Barbacet, Barbacete, Barbacete... Novinha tá com calor, sei que você tá com sede Vou passar, vou passar, tô chequinha no Cacete Tote, tô cheque, tô cheque, tô cheque, tô chequinha no Cacete Tote, tô cheque, tô cheque, tô chequinha no Cacete Tó chequinha, tô chequinha, tô chequinha do cacete Vou passar, vou passar, tô chequinha do cacete Vou passar, vou passar, tô chequinha do cacete Eu vou matar essa mais um lançamento Que esse eu fiz para a novinha Senta na cabecinha, senta, senta na cabecinha DJ Kamikaze, pô Faz a posição pra mim Que eu entre igual foguete Que eu entre igual foguete Que eu entre igual foguete A mina da casa rosa Farmacete, 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 farmacete Ela desce rebolando em cima do meu cacete Em cima do meu cacete Farmacete, 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 farmacete Farmacete, 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 farmacete Novinha tá com calor, sei que você tá com sede Vou passar, vou passar Tó chequinha no cacete Tó chequinha no cacete To check, to check, to check, to check, to checkinha no cacete Vou passar, vou passar, to checkinha no cacete Eu vou matar só mais um lançamento, que esse eu fiz para novinha Senta na cabecinha Senta na cabecinha Senta na cabecinha